...toda a rede e o ataque pra fora ajuda o Brasil a pontuar. E segue sacando o Paulo Pequeno, 12 a 7, Paulo sacou mais uma vez. Berg, bola colada, veio de cheque pra Mari. Fofão, em suspensão, a bola não caiu na quadra brasileira. Fofão, de costas pra Mari, pro corredor, não cai. Berg, levanta de manchete. Glesi vem pro ataque, veio pro corredor. Fofão, tentou uma segunda, a bola passou. Berg, o Zé Roberto cantou, era a última. O Zé Roberto avisou, era a última e a Valeuska estava atenta, ouviu o seu técnico. E foi um susto, inclusive, pra Berg. Ela jogou uma bola como terceiro toque, mas com uma finta de bola de segunda. Não precisava jogar de lado. Valeuska muito atenta, matou uma bola de primeira no bloqueio. Primeiro ponto dela nesse fundamento. Vai abrindo o Brasil, 13 a 7. Paula saca mais uma vez. Berg levanta, bola de primeiro tempo. Tem contra-ataque do Brasil. Largada na posição 1 da Mari, não caiu. O Amari também estava se posicionando pra atacar o bloqueio brasileiro. Chegou e a bola vem pra fora. A Glesi vira pros Estados Unidos. Que momento da equipe brasileira, hein? O Brasil perdeu por 5 a 3. Daí em diante, o time americano marcou apenas 3 pontos. O Brasil se estrutura no contra-ataque e finaliza bem, o que é muito importante. Brasil 13, Estados Unidos 8. Fofão. Mari! Deu uma acelerada, a bola tava baixa pra ela. Pelo meio, atrás ainda dos 3. Paula não definiu. Defesa dos Estados Unidos, o bloqueio abre. Essa bola vem de graça. Fabi. Bola de primeiro tempo pra Valeuska. Largada no fundo. Fabi sensacional, buscou. Valeuska levanta. Vem Mari! É ponta do Brasil. Que bola da Fabi! Que bola, porque a bola foi muito inteligente pela Daniela Scott. Uma bola de toque de primeira. Quase surpreende a Fabi, que no mergulho sensacional. Criou novamente um contra-ataque pra Mari. Principal pontadora do Brasil, com 3 pontos, todos em ataque. Grande participação da Líbero-Brasileira. 14 Brasil 8, Estados Unidos. A Sport TV vai trazendo pra você as emoções da fase final do Grand Prix. E já vai fazendo um aquecimento olímpico. Vem aí! Cinco canais de Sport TV. Vai a Kimberley Glass. Ela joga no Fenerbahçe da Turquia. Fora a bola. 15 Brasil 9, Estados Unidos. Berg faz o levantamento. Tentou uma China pela saída. Bola tá colada na rede. Foi largada. E é ponto dos Estados Unidos. Sacando o Glass. Cinco pontos e a vantagem brasileira nesse momento. Fofão. Sheila veio pela entrada, não definiu. Bola atacada. Thaísa levanta. Levantamento ruim. Mari usa mais uma vez a altura do ginásio. Berg levanta. Ah, boa jogada. Hanif. Uma pena, Thaísa se desculpa com seus companheiros. O Brasil teve mais uma oportunidade de contra-atacar. O levantamento equivocado da Thaísa, que costuma trabalhar bem a segunda bola. Errou. A equipe americana não perdoou o contra-ataque. Apesar do metro e noventa e seis da Thaísa, ela tem precisão no toque. Uma jogadora precisa nesse fundamento. Fofão. Primeiro tempo. Thaísa. Mas aí que ela tá verdadeiramente um bom. Sacando Mari. 16 Brasil, 11 Estados Unidos. Pela baixa na ponta. Mari faz o levantamento. Paula Pequeno. Veio pro corredor. O contra-ataque dos Estados Unidos. Tom. Bola muito bem batida pela Tom. Vê que ela tira da diagonal. A Fabi já tava estática na expectativa do ataque forçado dela por ali. Ela tira da nossa defensora e pontua o primeiro ponto dela pela ponta na equipe americana. Logan Tom disputou oito partidas em Olimpíadas. Thaísa com a bola de primeiro tempo. Berg armando o contra-ataque. Hanif pela saída de rede. Pra fora. Décimo sétimo ponto do Brasil. Primeiro sete. Esse é o Grand Prix. Fase final do Grand Prix. Brasileiros terminando a primeira fase da competição em primeiro lugar. É bonito a Tom. Preste atenção que ela vem. Com o tronco virado pra diagonal e ataque no corredor. Por conta do último ataque dela, o boqueiro já se estrutura com a marcação mais pra dentro. Da Sheila como joga o braço pra dentro, deixando a paralela com a Fofão. Mas a pancada foi muito forte e de difícil amortecimento. Na quadra, Cíntia Barbosa. Na quadra, Cíntia Barbosa. Sacando o Santos. Bola de primeiro tempo pra Baleuska. Bola de primeiro tempo pra Baleuska. Bola pegou. Baleuska. É ponto do Brasil. A bola não volta. Baleuska tá com uma ansiedade. Se a gente pode usar essa palavra, tá sendo muito positivo o trabalho dela. Já bloqueou uma bola de primeiro de toque. Atacou uma bola de segunda. Bola passou por ela. Ela tá botando no chão. Santos faz o levantamento. Não caiu o ataque dos Estados Unidos. Tem contra-ataque do Brasil. A largada da Sheila. Foi amortecida pelo bloqueio. E o ataque pega no fundo da quadra. Cai dentro no fundo da quadra. Ponto dos Estados Unidos. A equipe americana que mexeu com a entrada da Moura Santos e da Barbosa na rede. Uma versão do 5 em 1. A temporada é uma equilibrada na rede, né? O Brasil faz uma ótima partida. Mostrando segurança num fundamento que sempre nos preocupa da recepção. Brasil, 18, Estados Unidos, 14. Fofão. Paula. Bola não passa. Ponto dos Estados Unidos. É, a bala em Barbosa, a formação que foi montada através da versão do 5 em 1. Pegando a Paula. A Paula sendo bloqueada pela primeira vez depois de uma excelente recepção da Mário. Porque o saque da Tom foi muito bom. Cai pra três pontos a vantagem brasileira. Primeiro sete. A única derrota do Brasil na primeira fase foi pra China. Por 3 a 2. Rola de cheque, erro na recepção brasileira. Bown. Ponto dos Estados Unidos. Um saque sensacional da Tony. Como ela encurtou a diagonal pra cima da Paula. Ela busca um ângulo, bem na diagonal, bem fechada no saque. 18 a 16. Roda a seleção brasileira. Ponto do Brasil. 19 Brasil, 16 Estados Unidos. Cai a Tom. E vem aí Sassá no lugar da Paula. Marco Freitas. É, com a entrada da Sassá o Brasil ganha duas coisas, né? Um saque. Sassá é uma jogadora excelente nesse fundamento. Embora a Paula tenha feito a melhor passagem por esse fundamento na partida de hoje até agora. Agora a recepção pro final do sete é muito importante com a presidência da Sassá. Sacando o Sassá. Santos faz o levantamento. Bown. Ponto dos Estados Unidos. Você percebe a mudança no estilo do levantamento. A Santos utiliza mais as bolas de primeiro tempo. A Bown começa a atacar mais as bolas. Mas eu prefiro a Santos, sinceramente. Ainda bem que a Lampin optou pela levantadora Berga. Brasil, dois pontos na frente. Saque rasante. Brasil, um ponto na frente. Que saque da Heather Bown. Exatamente em cima da Sassá. Aproveita que a jogadora sai do banco. Agora, independente de quem estivesse ali, o mérito é da sacadora. Muito bom saque da central americana. Ela saca mais uma vez. Tentou ainda mais rasante. Ficou na rede. Brasil, 20. Estados Unidos, 18. Lembrando que Brasil e Estados Unidos fizeram três partidas amistosas em junho. E o Brasil ganhou duas. As americanas ganharam uma. São momentos de definição no primeiro sete. Bola de primeiro tempo. Mais uma vez. Forçou a bola de primeiro tempo a Santos. Ponto do Brasil no bloqueio. Primeiro ponto da Thaísa de bloqueio. Mais importante ponto nesse fundamento até agora na partida. A equipe americana pressionando. E o Brasil consegue um ponto importantíssimo. Parando Daniel Scott Arruda. 21 a 18. Santos para a saída. Funciona o bloqueio brasileiro. Vem a Mari no bloqueio. O Brasil contra-ataca. Mari na pequena diagonal. É ponto do Brasil. Que fase está vivendo lá, Mari. 5 e 1. Hora Fabiana, hora Thaísa. Santos vem para o levantamento. Vem para a entrada de rede. Errou no levantamento. Toque foi feio. Dois toques. É ponto do Brasil. Ponto importante no fim do primeiro sete. 23 a 18. Abre de novo o Brasil. Santos levanta para a entrada de rede. Chega o bloqueio brasileiro pesado. Olha que bloqueio. Fabiana e Thaísa. Marco Freitas. Presença de espírito do Zé Roberto Guimarães, né? Fez a inversão no momento certo. Jogou pressão na ponta. Acreditou na falha na recepção. E levou a boa nessa jogada. Set point Brasil. Santos para a saída na China. Pequena diagonal. Fabiana quase conseguiu a defesa. Apesar de toda a sua altura. Demonstrou mobilidade. Vem buscar uma bola no chão. Ponto dos Estados Unidos. O Brasil agora tem apenas que colocar essa bola no chão. E desfeita agora a inversão do 5-1. E você vê nitidamente a Berg. Uma levantadora acima do peso. E a Santos também, né? Interessante. Os dois levantadores me parecem um pouco pesados. E um time que também é pesado na recepção. Dificulta muito no deslocamento. Para o ajuste das jogadas. Tanto na virada de bola. Quanto nos contra-ataques. Para o Brasil agora é só botar no chão. Set point Brasil. Carol. Fabiana. Termina o primeiro set. As jogadoras que fizeram a inversão do 5-1 definiram. O Brasil vence o primeiro set.